Olá, boa tarde para vocês. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O saque do auxílio emergencial para aprovados no início de junho foi antecipado pela Caixa. 2,4 milhões de beneficiários vão poder sacar o benefício a partir da próxima semana, na segunda e terça-feira. Essas pessoas que pertencem ao lote 3 teriam originalmente a liberação do saque em espécie, concluída em 18 de julho. E terminam hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada. O Sisu oferece para o segundo semestre quase 52 mil vagas em instituições públicas de educação superior para candidatos participantes do Enem. Para se inscrever, basta acessar sisualuno.mec.gov.br. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que garante a suspensão temporária do pagamento do FIES durante a pandemia. A medida beneficia 960 mil estudantes que estavam com os pagamentos em dia na data em que foi reconhecido o estado de calamidade pública, que foi 20 de março. Para pedir o benefício, os interessados devem buscar os bancos onde fizeram o contrato do FIES. Em tempos de pandemia, serviços como a carteira de trabalho digital têm sido fundamentais para garantir o atendimento do trabalhador com conforto e segurança. Só neste ano, o aplicativo já teve mais de 90 milhões de acessos. Nesse momento de distanciamento social, a tecnologia está sendo a grande aliada e o governo está, cada vez mais, disponibilizando serviços digitalizados para facilitar a vida do cidadão. Desde setembro do ano passado, a carteira de trabalho passou a ser emitida em formato digital e hoje, mais de 17 milhões de pessoas já têm acesso a ela. A principal vantagem desse aplicativo é a praticidade. Primeiro, a praticidade em coleta de dados, que consiste em todas as informações que nós temos na nossa carteira de trabalho impressa. Pode pedir o seguro-desemprego, ele pode fazer recursos no caso de deferimento, ele pode acompanhar o andamento do benefício emergencial para manutenção do emprego da renda e o abono salarial. A carteira está sendo fundamental para o atendimento do cidadão com conforto e segurança. Outra vantagem da carteira de trabalho digital é que, na hora de ser contratado, o trabalhador não precisa mais apresentar esse documento de papel. Para ter acesso à ferramenta, é só baixar de graça o aplicativo nas lojas virtuais ou entrar no portal gov.br. A gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Boa tarde para você e até a próxima! Boa tarde para você e até a próxima! Boa tarde para você e até a próxima!